Oi pessoal, como que vocês estão aí? Que comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma receita bem legal, a receita que eu vim trazer pra vocês aqui hoje é um bombom especial pra você preparar no dia das mães, um bombom bem gostoso. Faz muito tempo que eu tô querendo trazer esse bombom pra vocês, essa receita aqui. Então hoje eu decidi trazer pra vocês esse bombom, que a gente vai chamar ele aí pessoal de bombom choquito. Bombom choquito porque o choquito tem aqueles focos de arroz, tem doce de leite, né, tipo um caramelo. Então, hoje eu vim trazer aqui tipo um bombom com doce de leite, foco de arroz e fica delicioso. A combinação perfeita com a casquinha de chocolate. Você pode tá fazendo aí pra você se deliciar com a sua receita, ou até mesmo pra você tirar uma renda extra aí e ganhar um dinheiro extra, tá bom? Aproveitar que o dia das mães já tá bem perto aí no próximo mês, pode fazer esse bombom pra presentear, pra dar de lembrancinha. É, você pode pegar ele que fazia a venda unitária dele pra vender ou colocar em caixinha de papel ali, que fica uma gracinha. Então, vou trazer muitas dicas de bombons pra vocês, muitas dicas bem legais. Então, já vai deixando aqui tudo que você quer ver aqui no canal, que com certeza vou trazer aí pra vocês. fazer isso. Então, pessoal, já vem cumprir essa dica comigo. Ó, pessoal, aqui ó, na travessa tem um chocolate derretido. Vocês sempre me perguntam qual chocolate que eu uso porque é tão brilhoso. Eu utilizo uma cobertura fracionada, meio amargo. É, pessoal, o jeito que ele fica brilhoso assim é uma forma de derreter. Eu derreto de 30 em 30 segundos no micro-ondas, e quando ele fica bem lisinho assim ó, eu paro de misturar. Ah, Rê, meu chocolate ele fica mais grosso, ele não fica tão fluido assim ó, fluido quando ele fica molinho. É, pessoal, dá pra você utilizar óleo de coco. Pega uma colherzinha de sobremesa e coloca no chocolate do óleo de coco puro, 100% puro, tá? Não utilize mistura nem qualquer outro tipo de óleo, tem que ser óleo de coco, porque ele vai deixar brilhoso. Aqui hoje não precisou, mas se o seu chocolate precisa, fica muito cremoso, você quer ele mais fluido, utiliza óleo de coco aí, que você vai ver como que ele vai ficar mais fluido. Não vai passar sabor pro chocolate, não vai mudar textura, não vai mudar cor, vai ser a mesma coisa. Nunca coisa é que vai dar mais fluidez aí, né, pro seu chocolate. Então aqui eu tô utilizando cerca de 200g de chocolate derretido, e aqui eu tenho uma forma, que é uma forma de acetato, e essa minha forma de acetato, pessoal, ela tem várias cavidades, tá? Pra fazer bombons. Eu vou fazer um bombom hoje, tipo choquito, tá? Que é tipo doce de leite com floca de arroz. Então vamos fazer primeiro a casquinha. Então vamos começar banhando. Eu vou fazer aquele modo bem tradicional, os bombons, tá? Pra todo mundo conseguir fazer aí. Que é assim ó, pega o chocolate, coloca na forma ó, o chocolate, até a metade da forminha, você coloca o chocolate derretido. Vamos fazer esse processo aqui ó, em todos. A quantidade que a gente quer preparar aí de bombons. pra fazer mais uma aqui. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui ó, uma colher pra gente espalhar. Ó pessoal, pega uma colher e vai puxando o chocolate assim ó, que tá aqui na forminha, pra cima. Pra sujar todo o chocolate dentro da cavidade da forminha. Tá bom? Olha só. Ó pessoal, vamos pegar agora o chocolate e vamos virar aqui na forma. Virar aqui a forminha, pra cair todo o excesso de chocolate daqui dentro. Vamos levar pro congelador, essa nossa bandejinha, até cristalizar a forminha. aqui ó, vai ficar desse jeito aqui ó, toda banhadinha. Agora vai pro congelador por uns 5 minutinhos e já volta. O nosso recheio é bem facinho, 2 colheres de sopa de doce de leite, junto com 50 gramas, mais ou menos assim ó, de flocos de arroz. Aí mistura bem agora o floco de arroz com 2 de leite, desse jeito aqui pessoal. ó, que vai ficar, tipo um recheio de bombom choquito mesmo, pensa numa combinação gostosa que fica. Ó. As bolinhas de flocos de arroz, elas são bem crocantes. Junto com 2 de leite ó, fica perfeita. E agora a gente reserva pra esperar pra rechear os nossos bombons. Ó pessoal, vamos rechear agora os nossos bombons, agora eu vou pegar aqui ó, com o círculo da colher, o recheio ó, e coloco aqui na casquinha. Esse recheio aí fica tão gostoso pessoal, o floco de arroz aqui dá uma leveza pra esse doce de leite, muito bom mesmo, se fosse vocês eu faria um aí. Ó, uma colherzinha de sobremesa é o suficiente pra rechear todo o bombom. Já fizeram esse bombom aí na caixa de vocês? O floco de arroz eu compro em mercado, tá? Eu comprei um pacotão pessoal de 500 gramas e parece que não acaba, sabe? Porque ele rende muito, muito mesmo. Ó, aí a gente vai rechear aqui as casquinhas, dá pra me rechear mais um. E agora é só tampar aqui ó, com chocolate, fechar aqui por cima com chocolate. Com chocolate derretido a gente vai fechar os bombonzinhos. Fazendo esse processo aí ó, em todos os bombons. Bom pessoal, eu vou levar pro congelador agora, pra endurecer aqui. É, me rendeu seis bombons com esse recheio pessoal, eu usei duas colheres de sopa também de doce de leite, como vocês viram. Então agora eu vou levar ali pra geladeira e já já eu boto aqui pra gente se informar. Aqui né, me rendeu seis bombons recheadinhos ali, bem recheadinhos, por conta que eu utilizei duas colheres de sopa de doce de leite apenas. Se você utilizar um pó de doce de leite, vai te render muitos e muitos bombons. 200 gramas de chocolate eu utilizei pessoal, e sobrou bastante chocolate ali ainda. Mas o recheio, deu pra me rechear aqui seis casquinhas desses bombons, que pesa mais ou menos umas 30 gramas. Esse bombom aqui, eu gosto dele por esse ser prático. A gente faz a casquinha e depois já recheia. E fora né, que esse recheio já é prático, a gente já compra o doce de leite pronto, já junta com o floco de arroz e já recheia. O bom é que o floco de arroz, ele dá uma leveza ali pro recheio, não deixando enjoativo, sabe, ali o nosso bombom. Outra diquinha, utilize chocolate meio amargo. Se você não gosta de doce, 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 utilize chocolate meio amargo e vai quebrar aquele docinho da receita, sabe. Então eu utilizei uma cobertura fracionada meio amargo, junto com o doce de leite ele já quebrou o doce do bombom. E ficou muito bom mesmo. Então preparem aí, depois voltem aqui pra deixar o feedback aqui abaixo do que que vocês estão achando as receitas aqui. Ó pessoal, aqui já soltou os bombons da forma e olha o brilho que ficaram né. Daqui é só arrancar as rebarbinhas, tá, essas rebarbinhas da lateral e a gente já vai ver como que ele fica por dentro, tá. Olha o brilho dos nossos bombons. Então pessoal, eu já vou tirar essas rebarbas pra gente tirar uma foto bem bonita aqui deles e já vou mostrar pra vocês de pertinho como que fica. Olha só pessoal, como que os nossos bombons ficaram. Já vou pegar uma faquinha aqui ó, aquecer a lâmina dela no fogo pra gente fazer o corte perfeito, pra gente ver como que fica esses bombons. Que gracinha né. Você pode colocar em papéis aí né, próprios pra bombom, pode fazer papéis personalizados também, saquinhos personalizados. Pro dia das mães também fica uma opção bem legal pra você presentear. Se você ama doce de leite com chocolate, esse bombom aqui é perfeito. E esses flocos de arroz por dentro pessoal, olha, dá um toque todo especial aí pros seus bombons. Aqui o meu recheio, dá pra me rechear seis bombons. Você pode tá dobrando a receita também né, eu só utilizei duas colheres de sopa de doce de leite. Mas você pode tá dobrando a receita e tá pegando aí pessoal, e tá te rendendo muito mais, tá bom? Foi pra ensinar a receita pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Conhece alguém que ama essa combinação? Já manda esse vídeo pra ela, pra ela poder fazer aí pra vocês essa receita. E não esqueça de deixar feedback, seu comentário aqui abaixo que é muito importante pra gente. Ó pessoal, vou ver se eu corto aqui ó. Bom bom? Bom bom? Olha como que fica. Olha só, que delícia. Como eu falei pra vocês aí, esse doce de leite com flocos de arroz ficou maravilhoso. Tipo um choquito mesmo. Façam aí que vai ser sucesso, tá bom? Qual o nome que você daria pra esse bombom aqui? Comenta aí que eu quero muito saber. Eu cortei com uma fata quente ó, pra gente não quebrar todos e bagaçar todo o bombom. Pra ele sair assim ó, bem certinho por dentro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e pra outras pessoas também essa receita. E essa foi a receita de hoje. Esse bombom aqui é muito gostoso, vai fazer muito sucesso, como eu falei, pode fazer muito sucesso aí também no dia das mães. Faça presentear pra vender ou pra você mesmo se deliciar. Lembrou de alguém assim que você viu essa receita? Já manda esse vídeo pra ela, compartilha essa receita. Eu gosto muito também quando vocês deixam aqui abaixo, né? O feedback de vocês, o que vocês estão achando das receitas que eu tô postando aqui. A gente fica muito feliz em ler os comentários de vocês, né? E sempre tá respondendo todos vocês aí. Então já vai deixando aqui tudo o que você achou. E aí pessoal, como que tá o clima aí? Tá friozinho? Tá calor? Aqui tá chovendo de vez em quando, né? E tá friozinho, por isso que eu tô com essa blusa aqui, tá? Sempre quando eu tô com alguma blusa de frio aqui, pergunta pra mim se tá calor, se tá frio pra cá. E tá um friozinho. Então deixa aqui também pra mim como que tá o clima na sua região. Se esfriou? Se tá calor? Eu quero muito saber, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe muito vocês aí. As vendas de vocês. Muito obrigada pessoas novas que estão chegando aqui. Somos 1 milhão 120 mil seguidores aqui. Onde bateu, né? Ontem aí, 1 milhão 120. Então é muita gente aqui que Deus abençoe todos vocês novos que estão chegando aqui e todos que sempre esteve aqui comigo também. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.